Olá, meu nome é Emerson, você tá bem? Você tá legal? Quero saber, se você acompanha o meu canal com uma certa frequência, você deve ter notado que um tempinho atrás eu fiz um vídeo muito lindo, muito, muito, muito tocante, chamado Poesias da Internet 1. O sucesso foi tão grande, as pessoas me mandaram no decorrer desse tempo palavras tão bonitas, palavras de apoio, que me tocaram de uma forma tão profunda, eu não podia deixar de fazer o Poesias da Internet 2. Namastê, Bits. Bom, não dá pra negar que no YouTube as pessoas são muito simpáticas. Elas te apoiam, elas querem o seu bem. Elas fazem de tudo pra te dar palavras de esperança, pra te agraciar com palavras de carinho, de apoio. E claro que isso acontece comigo. E acontece com uma frequência que me deixa tão feliz. Eu precisava dividir tudo isso com vocês. Eu realmente precisava. Pra mostrar o quanto a minha vida mudou, desde que eu comecei a fazer vídeos. É por isso que eu tô dividindo tudo isso com vocês. Eu espero que vocês gostem. Então, vamos começar? O teu cabelo. O teu cabelo não nega, porque és mulato na cor. Mas, como amor não nega mulato, mulato, eu quero o seu calor. Que coisa linda. Que coisa profunda. Tão novo. Acho que nunca ninguém ouviu nada tão parecido. Nem uma música, ou seja lá o que for. Mas eu achei tão tocante, tão bonito. Principalmente eu, tão branquelo. Merci. Patriotismo besta. Que bosta. Por isso, que o Brasil é uma bosta. Tapar o sol com a peneira não é a solução. Você é o tipo de pessoa que pode meter no cu, que vai ficar com um sorriso na cara, dizendo, legal. Afinal, sou brasileiro. Gente, que lindo. Nossa, que palavras tocantes. Que coisa mais linda. Obrigado, obrigado. Como descrever a emoção de ler uma poesia tão profunda, tão linda, falando palavras em francês, como cu. Você sabe que cu em francês significa pescoço. Era isso que a pessoa estava dizendo. Acho que ela estava pensando em eu colocar um colar para ficar mais bonito. Eu não sei. Mas foi realmente tão tocante, tão bonito. Eu estou me segurando. Eu estou me segurando para não chorar. Eu estou me segurando para seguir firme e terminar esse vídeo. Porque... É muita emoção. É muita energia positiva. São desejos de calor. E me sinto abraçado por pessoas tão lindas que me mandam essas coisas. Obrigado. Merci. Thank you. Tá me zoando, mano? Tá me zoando, mano. Tu estás de brincadeira? Que porra é essa? PQP. Quais as finalidades de não falar nada? Porque ignorância tem um motivo. O motivo da embriaguez. Vem cá. Tu tá bêbado? Gente. Eu... Eu fico embriagado. Mas não é de álcool. É embriagado de emoção. Embriagado de alegria. O que é que eu posso dizer? Como é que eu posso esclarecer essa embriaguez que toma conta do meu corpo que me faz ser tão feliz, tão pleno? Você sabe que poesia é o alimento da alma. E a poesia que você me transmite. A poesia que todas essas pessoas que gostam de mim, que me mandam com tanto carinho, me faz tão bem. Alimenta a minha alma. Eu preciso de vocês. Eu preciso de você. Você que me manda essas coisas tão bonitas. Eu tô tocado. É muito difícil pra mim dizer como eu me sinto. Obrigado. Falando sério. Nunca pensei. Pensei? É, pensei. Pensei em ouvir tanta merda amontoada. Você pensa. Pensa. Ou pensa pensando que pensar é mais que um pensamento. Pensa. É um pesadelo. Não pense. E repense. Eu não vou nem conseguir comentar essa poesia porque eu preciso pensar. E repensar. Muita emoção. Muita emoção. Ai, Emerson, você consegue terminar esse vídeo. Eu tô... Eu tô realmente abalado. Eu tô... Eu tô tendo palpitações porque... Eu... Eu adoro saber que vocês me amam. Eu adoro saber que você me ama desse jeito. Que você me... Embriaga com todas essas coisas tão lindas. Viado é foda, mano. Viado? É. Viado você é. No auge da fama. Ká. 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 Que falta de educação, meu. Respeito é bom. Tudo seu é um lixo. Faz cópia pra todo mundo. Moleque louco. Chi. 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 Eu tô me segurando. Eu prometo pra vocês que eu não vou chorar. Não vou chorar. Não vou. Mas eu queria... Eu queria agradecer. Dizer... Que eu realmente não tenho palavras. Eu não consigo expressar tudo isso que eu tô sentindo de verdade. Eu espero que vocês continuem me agraciando com todas essas palavras bonitas. Com todas essas poesias tão tocantes. Eu amo todos vocês. Eu amo em especial você. Namastê, bitch. Namastê, bitch. E? Risos de sangue. No rebozos de sangue. O que é isso?